GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Os moleques do forró, na pancada em corrente. Moleques falando de amor. Eu nunca consegui te esquecer, você nunca saiu da minha vida. Larguei tudo, larguei todos pra ficar só com você. Nunca esqueça que a gente se amava. Éramos almas gêmeas, minha princesa encantada. Parecia até ser uma jornada. Mas um dia você me deixou. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda. Eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda. Eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho. Minha linda, eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda. Eu te quero pra sempre aqui comigo. E é os moleques falando de amor. Se é pra falar de amor, gente fala mesmo, hein? Eu nunca consegui esquecer, você nunca saiu da minha vida. Larguei tudo, larguei todos pra ficar só com você. Nunca esqueça que a gente se amava. Éramos almas gêmeas, minha princesa encantada. Parecia até ser uma jornada. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho, minha linda. Eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho. Minha linda, eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho. Minha linda, eu te quero pra sempre aqui comigo. Não se vá, não me deixe ficar aqui sozinho. Minha linda, eu te quero pra sempre aqui comigo E é os moleque falando de amor Eita, a bagaceira tá feita, aqui conosco não tem treta Tá todo mundo dançando, bebendo e raparigando e arranjando Sai do chão, bebê Os moleques do forró, na pancada em contente A pegada tão pontua, a mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita rei, as cueca grita rou Bora agitar que os moleques já chegou No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente Vai continuar tocando A pegada tão pontua vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada tão pontua vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada tão pontua, a mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita rei, as cueca grita rou Bora agitar que os moleques já chegou No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando a lapada diferente Vai continuar tocando A pegada tão pontua vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada tão pontua vai ficar na sua mente Não duvide não que a pancada é envolvente A pegada tão pontua vai ficar na sua mente Os moleques do forró Na pancada é envolvente É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar Chega pra cá meu parceiro Jean Se bora meu amigo de Araújo Isso é moleques do forró No volume 2 Olha se liga minha galera pode Chega mais legal Os moleques tá chegando pra todo mundo dançar A boca é da envolvente que todo mundo já viu A pesada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remexer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É os moleques do forró que tá chegando É os moleques do forró que tá chegando É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zulek do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente Sai do chão Os moleques do forró, na pancada envolvente Manda se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós a pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é o zulek do forró Se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós na pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é o zulek do forró A gente tá tocando o forrózinho noite e dia Do povo da cidade e da periferia O zulek é muito bom e o CD já tocou Desse no povo animado, a galera do interior A gente tá tocando o forrózinho noite e dia Do povo da cidade e na periferia O zulek é muito bom, o CD já tocou O povo animado, a galera do interior Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente Sai do chão Ó, o viver show Arrocha o nó Olha, se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós, na pancada envolvente Dançando e rebolando, você não fica só O zulek do forró Olha, se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós, na pancada envolvente Dançando e rebolando, você não fica só O som que tá tocando é os moleques do forró A gente tá tocando o forrózinho no outro dia Do povo da cidade, da periferia O zulek é muito bom e o CD já tocou Ensina o povo animado, a galera do interior A gente tá tocando o forrózinho no outro dia Do povo da cidade, na periferia O leque é muito bom, o CD já tocou Do povo animado, a galera do interior Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente Moleque do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente O zulek do forró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente Moleque do forró vem curtir com a gente É o Viver Show Os moleques do forró Na pancada em confeito Alô, Jão! Bora convidar seus gatinhos pra tomar todas com nós aí, ó Vamos nessa, Luciano! Aqui a gente tá junto misturado Isso é moleques do forró chegando aí Só que agora, no volume 2 Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos, sorroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Com o som dos moleques As gatinhas vai dançar Luciano nos tetrados Vai botando pra quebrar Um hit diferente Nós botamos sem dó A pancada A pancada envolver Tipo um rap Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Alô moçada Isso é moleques do forró Chegando aí Volume 2 Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vou descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos Forroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem seduzir Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem seduzir Galera cestou Meu patrão Meu patrão me liberou Tô com as top Na piscina Na fazenda de vovô Galera cestou Meu patrão me liberou Com as top Na piscina Na fazenda de vovô Os moleques do forró Na pancada Em contente Ô meu amigo Lera lujo Escolbito Whisky gelo Na fazenda do meu vô Rapaz Bora roubar Seja De matelo Só presta grande Eu já postei no Instagram Que hoje tem farra No sítio Na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado Tredobar pra ser espaço Escolbito Whisky gelo Com coco e churrasco Na piscina No meu jet No meu ato Tá bombando Tá chegando as maniquete E o biquíni causando Com a topa levantada E o chicote estalando Tomando champanhe na taça Bebendo e derramando Galera cestou Meu patrão me liberou Tô com as top Na piscina Na fazenda de vovô Galera cestou Meu patrão me liberou Com as top Na piscina Na fazenda de vovô Galera cestou Meu patrão me liberou Tô com as top Na piscina Na fazenda de vovô Galera cestou Meu patrão me liberou Com as top Na piscina Na fazenda de vovô Eu já postei no Instagram, hoje tem farra No sítio, na fazenda de vovô, hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado, frego ao barba sem espaço Escobe de uísque e gelo, um coco e churrasco Na piscina, no meu jet, no meu ato, está bombando Tá chegando as funny cats e o biquíni causando Com a tampa levantada e o chicote estalando Tomando champanhe na taça, bebendo e derramando Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina, na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Com as top na piscina, na fazenda de vovô Os mulekis do pohá Na pancada inconscente Esse é pra tocar seu coração Ao viver show Lembrando um tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininha bonitinha eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar O menininha bonitinha eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar E contigo me casar Os moleques do forró Na pancada em contente Os moleques do forró Joga pra cima Opa! E a festa aqui tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga mulher E a galera do gravão Os moleques tá vocando Não fique parado não A festa aqui tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga mulher E a galera do gravão Os moleque tá aqui pra cima negão Olha aqui eu tô empolgado As mina rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Com os moleques Pra curtir a night Olha aqui eu tô empolgado As mina rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleque Pra curtir a night E a festa aqui tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga mulher E a galera do gravão Os moleques tá vocando Não fique parado não A festa aqui tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco eu dou um rolê na cidade Se liga mulher E a galera do gravão Os moleque tá aqui pra cima negão Olha aqui eu tô empolgado As mina rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Com os moleques Pra curtir a night Olha aqui eu tô empolgado As mina rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleque Pra curtir a night E aí E aí E aí E aí E aí E aí A dança do Kudu é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadão e começa a dançar A dança do Kudu eu vou te mostrar A dança do Kudu é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o pancadão e começa a dançar A dança do Kudu eu vou te mostrar Terveva se dançar, a dançar do Cudur Eu venho você dançar, a dança do Kudur Kudur, Kudur, Kudur A rocha mó, menino, vem Os moleques do forro, na pancada envolvente A dança do Kudur é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o Pancadama e começa a dançar A dança do Kudur eu vou te mostrar A dança do Kudur é muito legal Todo mundo dança no maior astral Sente o Pancadama e começa a dançar A dança do Kudur eu vou te mostrar Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Eu venho você dançar, a dança do Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Kudur, 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 Kudur Eu venho você dançar, a dança do Kudur Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro A nossa nova menino, vem Vem, Gubigou Cuduro, 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 Cuduro Cuduro, 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 Cuduro Quero ver você dançar, a danção do Cuduro Cuduro, Cuduro, Cuduro Vai! Vai! Os moleques do porro Na pancada em golpente Fim de semana chegou Vem curtir com os moleques Sucessou Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir pó O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando E a galera pronta pra curtir pó O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o fone parar Bota a animada e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro, toca aí meu pozão Doa pinga sua e tira a poeira no chão Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou 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 E a galera pronta pra curtir pó E o sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o fone parar Bota a animada e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro, toca aí meu pozão Doa pinga sua e tira a poeira no chão Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dança porra, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem na sua porró, que o show já começou Galera show, galera show Vem na sua porró, que o show já começou Alô DJ Truvão, bora tomar todas aí bicho dois Isso é moleques do porró, chegando aí Só que agora no volume dois Os moleques do porró, na pancada em contente Simbora, fim de semana, tô chegando Alô galera, vem a gatinha, vamos sair pra balada No sabagão eu quero sair pra curtir Tomar a noite toda, até o dia amanhecer Eu tô tomando peda, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça, pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra paqueirar Alô DJ Truvão, bora sair pra algum lugar O carro tá lotado de cerveja e capirinha O sozão tá calibrado Só tá botando as meninas Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Bora tomar todas aí É o moleque do porra chegando aí Volume 2 Fim de semana tô chegando Alô galera Vem a gatinha vamos sair pra balada No sábado não quero sair pra curtir Tomara a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra baqueira Alô DJ pro vambora sair pra algum lugar O carro tá montado de cerveja e capirinha O somzão tá calibrado Só tá botando a menina Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo, não quero saber de nada Tomando 38 junto com o alô de cada Até o red label misturado com o cano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Alô paraíba produtos Até o reúl Até ad checkout! T Edwards! T Edwards! T Edwards! Legenda Adriana Zanotto 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 Lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim vai? Estou aqui sempre te esperando Amor, eu te amo tanto Amor, eu te quero tanto Volta pra mim Sei, certeza que eu te amo Todos os nossos planos nunca vai acabar Agora eu sei, sei que te espero Estou em um deserto, sem saber o que fazer Longe de você, você longe de mim Nada acabou, não chegou ao fim A distância não trata o meu coração O tempo é amigo, inimigo da paixão Oh meu amor, para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor, lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim vai? Estou aqui sempre te esperando Amor, amor, eu te amo tanto Amor, eu te quero tanto Volta pra mim Volta pra mim O que foi? Estou aqui? 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 Est